Pessoal, tá chegando aqui na divisa aí galera Vamos dar uma olhada aí nessa obra que tava mexendo aí, vamos ver como que tá o resumo aí Se o viaduto fantasma vai sair alguma coisa ali Ó pessoal, fizeram uma gambiarra aqui Tá vendo ó Porque nós tava passando reto ali pessoal, nós tava andando, tá aqui caminhão tanque ali parado ali ó E jogaram o trânsito pra cá Tá vendo? E jogaram o trânsito pra cá né, tava andando do lado esquerdo ali Do lado do poço fiscal ali tem umas estaquinhas ali pessoal Tá vendo ó Olha lá, estão mexendo lá do lado esquerdo, lá embaixo pessoal Do lado esquerdo da... da... desse viaduto fantasma aí Será que o viaduto fantasma vai ficar... Só de... lembrança aí Bom, apesar que ali pra eles dar continuidade eles tinham que jogar o trânsito pra cá Claramente, certinho Cavalo solto do lado esquerdo ali pessoal Eles tinham que fazer isso e aí pra igualar isso tem que erguer de terra aí né Como foi feito aqui ó Então dependendo da situação Acaba se tornando perdido o viaduto Eles estão mexendo do lado esquerdo pessoal Eles estão mexendo do lado esquerdo pessoal Apesar que eles limparam tudinho aí ó Onde tem o viaduto fantasma Eles estão trabalhando do lado de lá Mas se eles fossem dar continuidade O que que eles estão mexendo daquele lado? Pra quem vai retornar Só que aí eles tem que erguer a ponte né Lá onde tá o viaduto Vai interligar Tá meio estranho Vai tá tendo obra pessoal Isso já é importantíssimo Pra nós ver o resultado aí Vamos ver o final disso aí Isso é bom Todas as obras é bem-vinda pessoal Toda obra é bem-vinda Só traz benefício Gera emprego Imposto estatual, municipal, federal Aumenta o consumo das famílias Através das Dos trabalhadores que estão lá Todos só tem a ganhar pessoal Vamos ver o resultado aí Daqui uns dias aí Mas é obra importante Muito importante Na verdade igual falei Toda obra é importante Toda obra Independente da cidade Do lugar Só traz benefício pessoal Porto real do colégio Porto real do colégio Propiar Aqui a gente tá chegando no Na divisa Sergipe Estado do Sergipe E Alagoas E passar no posto fiscal Carimbar a nota E vamos embora Utilizar . . . . E o som foi Brasisco, extensão 830 metros, pessoal, de comprimento, 830 metros. Então você vê como que as coisas, pessoal, às vezes chove lá em Minas, e é choviu aqui, chove de lá, ele enche, vem vindo, vem vindo e vem chegar aqui, toda chuva que tem pra lá, pessoal, pode ver que ele tá mais cheio, mas tem época que ele fica muito mais, pessoal, a gente vê que as ilhinhas ali chegam a ficar tudo tampado, tudo debaixo d'água. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 9 horas e 12 minutos, 8 de março de 2024. Vai sair carimbando lá, pessoal, se estiver tranquilo, dependendo onde é parar, deixa o celular aí, se não, desliga ele, pessoal, porque não pode deixar chamando muita atenção, não. Depende, principalmente aonde, se você parar num lugar que você não tem visão do caminhão. Infelizmente. Ah, mas de dia, mas mesmo de dia, mesmo durante o dia, galera. É isso aí, galera. Vou ter que parar por aqui, porque tá fechado ali. Se eu parar ali, eu fecho o caminho. Então, um abraço aí, galera. E aí, gente. E aí, gente.